Música 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 O Senhor esteja com vós Que Deus, o Senhor do céu e da terra Reunindo-vos hoje para a dedicação Da sua casa Vos cubra com a bênção do céu Amém Reunindo em Cristo os filhos dispersos Faça de vós os seus templos E moradas do Espírito Santo Amém E assim, simplesmente purificados Possais ser habitação de Deus E herdar com todos os santos A felicidade eterna Amém Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Amém Glorificai o Senhor Glorificai o Senhor com vossas vidas E de paz Que o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Música O clero Chega aqui à frente para fazermos a volta do céu Por gentilíssimo Conheço Com a bênção do céu Amém São 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 Glorificai o Senhor Vão E a dor A dor E 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 a dor Amém. 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 Amém.